Já era a hora da gente conversar. Nós duas fomos vítimas do mesmo homem. Ângela e Samanta finalmente se encontram. Que a Ângela se casou com Álvaro Vila-Lobos. Como? A Ângela não é nenhuma santinha, tá? Aquela mulher tem que sair dessa casa e agora... Salma espalha seu veneno e Geraldo acerta as contas. Seu Geraldo, eu quero dizer que... Cala a boca! Como se atreve a casar com a minha filha quando estava legalmente casado? Me deixa explicar a boca! Amanhã, três e meia da tarde, contigo sim! Resumo do capítulo 24 que irá ao ar na quinta-feira, dia 23 de maio. Geraldo visita Álvaro na prisão e garante que vai destruí-lo pelo que fez a Samanta. Mas, em sua defesa, deixa claro que se o destruir também prejudicará sua filha. A alma é responsável por dar ideias negativas a Mirtha sobre Ângela e Samanta descobre que Ângela não quer nada de Álvaro, nem mesmo dinheiro dele. Leonardo garante a Ângela que a única coisa que o sofrimento vai lhe causar é ficar mais forte. Então, ela não consegue acreditar que alguém seria capaz de machucá-la. Então, coube um beijo dela. Luiz aceita as condições de Férix para que não leve menino. Ângela nega as acusações de Mirtha sobre Leonardo e garante que não permitirá que ele a desrespeite. Álvaro procura prejudicar Ângela e está determinada a difamá-la. Nancy confirma para Ângela que Clarita é irmã de Álvaro. Gente, esse Álvaro ali não presta. Ele já, apesar de tudo que ele já fez, a Ângela ainda quer prejudicar mais a garota, ainda quer difamar ela. Gente, cadê o amor que ele dizia sentir por ela? Todo fingimento, né? E Leonardo, que tomou coragem e deu beijo na Ângela. Gente, será que ela vai corresponder ou não? Comentem aqui o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje da novela contida. Assim que eu quero saber a opinião de vocês. E como eu sempre peço, se você gosta do nosso conteúdo, dos nossos vídeos, eu peço que vocês nos ajudem se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o nosso vídeo com seus amigos, seus familiares. Isso ajuda muito no nosso crescimento e no nosso engajamento aqui dentro da plataforma, tá bom? E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações nos próximos vídeos, tá bom? Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça e possam ver a gente na marca de 10 mil, 30, 50, 100 mil inscritos aqui no canal True Love. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!